Música Em Goa tropeçamos na nostalgia do passado português presente principalmente a algumas músicas mais tradicionais Mas a nova geração de artistas de Goa conseguiu dar um salto em frente e levou a imagem da Goa moderna aos quatro cantos do mundo Neste episódio, vamos conhecer alguns dos principais representantes da vanguarda goesa É um dos meus trabalhos no processo que estou trabalhando agora É verdade, você tem a galo de Portugal mas também é o coq de Goa que é muito bem, é muito bem, é muito bem, é uma pessoa que sempre se levanta no dia. Rápido, falando sobre esse trabalho, eu acho que o trabalho é em processo, meu trabalho é muito bem, é muito bem, é muito bem, eu peço, eu peço muito tempo, porque há muito detalhes, mas o trabalho do meu trabalho tem essa influência sobre Goa, porque meu trabalho meu trabalho, em termos da sua contentia, em termos da sua character, em termos da sua narrativa, é muito bem, muito mais em relação a minha relação, e mais mais em relação a minha relação, em termos de meu comércio, eu nunca vou poder pintar como eu pintar, porque a sua place inspirou me. É a água que quençoe meu thirst, que burns as fias dentro de mim. E é o que eu tento impressionar na canvass. Quando você fala sobre o contemporâneo Govan, eu não sei exatamente o que está sendo perguntado aqui. O que significa que é contemporâneo Govan? O que significa que o seu trabalho representa as fias, ou as garras, ou algo que você encontra em Govan, em Govan, em você? Em últimos 5 anos, eu acho que é mais em termos de interesse sobre o lugar, mais em termos de o que está acontecendo em Govan, porque eu não acho que há nenhum Govan school de thought, eu não acho que há nenhum Govan, como um movimento. É tudo em termos de pantheon, de uma mais grande, o que é o que você chama de art, que é o que está fazendo em Govan? Bem, o que eu expresso em Govan, é o undercurrents de tensões que estão acontecendo dentro de suas famílias. Tem algumas coisas que você percebe, que você percebeu muito profundamente, e depois, eles automaticamente manifestam em seu trabalho. Mas aqui, nós fechamos sobre o doméstico relacionamento, que são tão importante parte de nossas vidas e que nós estamos perdendo. E, às vezes, você vai encontrar que há um terceiro figure, que vai ser um figmento de imaginação, que é colocado aqui para adicionar tensão para o que já está existindo no framework. E aí, você vai encontrar no Govan, pessoas que fazem suas vidas infinitas mais complicadas, do que já estão, com o novo gadgetry, e, depois, vão sair de si mesmos. Então, o trabalho se trata, basicamente, com esses sujeitos. E, depois, o gradual, se torna a criação de valores de família. Para além da pintura, a escultura está igualmente presente na arte contemporânea de Goa. Podemos encontrá-la não só nas ruas, como também nos jardins, por onde passamos todos os dias. É o caso do trabalho de Verudina de Sousa, que quisemos conhecer pessoalmente. Normalmente, eu gosto de fazer figuras. Eu vejo as pessoas e vejo, não só o jeito que eles estão, mas também vejo algo além. Eu tento ver algo além, e é o que tento depender no meu trabalho. Então, eles podem ser mulheres pescadoras, mas ainda têm algo muito mais profundo. Então, o que é isso? O que é isso? porque 10 anos depois de iniciar o processo de introdução, não só meus próprios designs para Goa, mas outros artistas para a India. Eu estou feliz que o exercício todo tem feito, nós tínhamos artistas em Goa, que não tinha muita exposição, mas porque do meu contacto com a pressão em India e especialmente em Bombay, eu consegui trazer muitos artistas para a frente, como Verodina Ferraão e muitos artistas, alguns deles que você mencionou, como Theodore Mishkita, nós tínhamos um show para a primeira vez em Bombay, em um show chamado Fado, onde eu tínhamos um grupo de artistas e fui lá. E esse programa começou muito anos atrás, 7 anos atrás, porque eu queria os artistas, os artistas, os artistas contemporâneos, para ser expostos na plataforma nacional. Eu estava muito feliz, 2 anos atrás, quando Theodore Mishkita won o best artistas em India, na a Harmony Show, com um projeto que nós trabalhamos juntos, e depois depois, Rajashti Thakkar também ganhou esse award. Então, foi o meu sonho, e um sonho muito feliz, ver a nova, nova geração de Goãs, entrar em uma plataforma nacional, e tomar nosso lugar em uma viva-vibrante Índia, neste momento em dia. O grande embaixador da cultura goesa é, sem dúvida, Vendel Rodrigues. Vendel, acha que a cultura portuguesa ainda tem alguma influência neste cenário da arte em Goa? Eu não acho que em este novo movimento do contemporâneo, eu não vejo nenhuma influência de Portugal em este novo contemporâneo, como Theodore Mishkita ou F.N. Sousa, onde há definitivamente uma reflexão, ou uma iconografia em uma pintura. Em um nível, eu acho que é uma rebelião, porque a Catholic Church é tão formal e feita, que Theodore Mishkita os pintores são como eles são. Eu acho que, para mim, o que foi importante, depois de viver em Goa, é que Goa não era apenas apenas a Portuguesa de 500 anos, mas muito mais do que, indo até 6,000 anos. E para mim, foi um grande voyage de discovery. Cada semana eu vou entrar em Goa, e descobriu os tempos, e vei os tempos que os Portugueses também fizeram. E eu acho que o único positivo que eu posso ver agora é a arquitetura, que foi uma parte visível de selling Goa em um moderno turismo, esse muito latino que está sendo feita em India. Mas, também, outro coisa é que a influência dos Portugueses, por mass-converter, e, porém, a Inquisição, que foi uma hora horrível para todos, eu acho que, no final, o Goan acabou de ser um mais internacionalista, em um nível mais de um nível. Em um nível mais de outro, é um pouco confusão de onde eles belong. Eu acho que, os católicos Goans têm um tipo de dichotomy em sua cabeça sobre o que eles realmente são. E, alguns de vocês ficam de Portugueses, e eles não têm um drop de Portugueses de Portugueses. Mas, eu acho que o importante é que, para nós aceitarmos o contexto histórico de nós, de nós, os Estados Unidos de Portugueses de Portugueses de Portugueses de Portugueses, eu peço o que eu tenho de portuguueses de Portugueses de Portugueses de Portugueses, ценas para as artistas em Goan. En Comunistes de Portugueses de Portugueses de Portugueses de Portugueses, e eu gostaria de falar em um maior de contexto que é em ancestor do Guam, e para como euцо, em meu trabalho. for sure in terms of, it goes back in terms of conversions and I have got this balance where I knew my four-life fathers used to be Hindus, so I've got this balance of being partly Hindu and being partly Catholic which has helped me to think which has helped me to grow, which has surely influenced my work and as I've said before, that it's a space it's a place, which is my main sort of arm in genesis, which no leads me on, in terms of my vision. Goa é profícua em pintores há de facto muitos autores, aliás Goa é de facto acho eu um paraíso para os criadores e isso não acontece não só para as pessoas que vivem em Goa portanto para os artistas goeses, mas para artistas de de outras áreas atrevidir-me a dizer de todo o mundo e especialmente do resto da Índia há muitos fotógrafos designers pintores que passam grande parte do seu tempo aqui que compraram casa e que usam a Goa como um lugar de inspiração hoje vamos conhecer também Mafalda Mascarenhas uma portuguesa que através das suas fotografias tenta captar o dia a dia dos goeses como é que é? 15 anos da minha vida achei que era advogada só não podia ser outra coisa a não ser advogada e tem a ver com razões familiares e com o negócio que o meu pai tinha e que eu era suporta tomar a liderança isso não aconteceu mas eu achei que tinha que percorrer esse caminho e é uma das minhas formas de ser é percorrer os caminhos até ao fim até ao beco até à preceta e assim foi quando decidi que direito não era de facto a minha a minha vocação caí num vazio e esse vazio trouxe-me para a Índia trouxe-me para Goa e em Goa eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia ou que escondi de mim mesma durante muitos anos que era o facto de eu ser uma pessoa criativa e fui buscar isso a onda às coisas que eu fazia como hobbies que era escrever e fotografar eu escrevo desde os 18 anos fotografo talvez um pouco mais tarde e em Goa juntei-me e fui quase que membro fundador de dois grupos um ligado à escrita o Goa Writers e outro ligado à fotografia começou por se chamar Goa Photogs e hoje se chama Hub e que de facto foram dois pilares na minha vida como uma pessoa como uma pessoa criativa e depois de assumir e depois de entender e de assumir esse meu lado criativo sou capaz de fazer qualquer outra coisa usando as minhas os meus skills eu peço imensa desculpa isto é a coisa mais horrível mais que eu sempre condenei mas que hoje entendo que um imigrante faz que é de facto quando nós passamos 24 horas a falar inglês ou alemão ou francês muito do nosso vocabulário português desaparece e não que eu não escreva em português especialmente poesia eu escrevo em português mas o que aconteceu foi que hoje eu consigo utilizar os meus outros as minhas outras competências skills competências fazendo outras coisas não tem nada a ver com a minha área criativa mas que me permitem sobreviver sobreviver financeiramente na Índia que é de facto um país que nos próximos anos eu não não tenciono abandonar manhã tão bonita manhã um dia feliz que chegou o sol no céu surgiu em cada flor brilhou voltou então o sonho ao coração depois de se decidir é feliz não sei não sei se outro dia haverá não sei se outro dia haverá uma das coisas uma das coisas muito interessantes que eu aprendi na Índia tem a ver com o erotismo e tem a ver com o que é para mim erótico ou sexual e descobrir que e descobrir que numa outra cultura e descobrir que numa outra cultura e noutros países não tem o mesmo valor por exemplo ver uma mulher vestida com sarí com a barriga e as costas descobertas para a índia para a índia não tem qualquer conotação sexual e para mim tem da mesma forma quando vamos para a praia ver uma mulher de bikini para mim não tem qualquer conotação sexual e se eu vir se eu olhar para uma mulher que vai de sarí ou de sabal carmise para dentro de água porque elas não usam fatos de banho ou usam os fatos de banho que lembram os nossos fatos de banho no início do século 20 especialmente a roupa não tanto o fato de banho mas a roupa em que elas estão completamente molhadas e com a roupa colada ao corpo tem para mim um significado erótico que supostamente para eles parece não ter é muito interessante perceber como a mesma coisa de facto pode ter leituras tão diferentes e é ainda mais interessante perceber que as mulheres podem ir vestidas para dentro de água e ter a roupa colada no corpo os homens são os homens é despremitido despirem-se uns 10 pence mais outros 10 pence menos uns podem ir de cuecas ou mesmo até de fato de banho outros mais conservadores vestirão a sua camisola interior não sei bem se por não querem descobrir o corpo no sentido sexual do termo ou apenas porque não querem se se bronzear porque é uma das coisas que nem é importante em determinada não em todas em todas em toda a índia porque a índia é tão é tão tão grande e então diversa mas na para algumas áreas nomeadamente das pessoas que vêm do norte ser escuro e não é bonito e portanto é bom não se provisar e é bom tentar ser fair como eles dizem não sei se outro dia haverá e a nossa manhã tão bela a final manhã de carnaval canta-me ao coração alegria e a vontade tão bonita e amanhã deste amor margat mas caranhas é sem dúvida representando da nova literatura de goa mas para além de escritora ela é também uma colecionadora aficionada de arte fomos visitá-la I used to collect art as a college student and so I have quite a lot of it which is stored in California and which is too much of a hassle to move to across the globe and until fairly recently I didn't even have my own house I lived like a gypsy and I wanted to live like a gypsy and anything that could not fit into three suitcases would not remain with me since I acquired a house in Goa I have begun collecting again and I decided that I would although there are so many Indian contemporary artists whose work I really love I decided as a point of policy that I would only collect Goa based artists not necessarily ethnically Goan artists but artists working out of Goa for a considerable period of time and so in my house and this is not to say that there aren't many other really wonderful artists artists in Goa really wonderful artists in Goa I have Antonio I Costa I have Suha Shilkar I have Vamona Navelkar I have Sadguru I have Swati Nayar who used to be with Pando when she first started out I have Devi Prasad Rao who is right here behind me I have Rajendra Usapkar and let me see I have some that are still in storage and I think I will have to dig them out but there are many many wonderful artists here in Goa whom I hope to collect art in Goa has been happening for quite a long period of time but nobody really paid too much attention to it that's what I mean by that is that in the mainstream of India of Indian contemporary art nobody was looking too much at Goa however in the past maybe two to three years Goa has become quite an it place and I imagine that the reason there's a lot of focus on art in Goa right now is not because people there are suddenly more artists although there are a few more than there used to be but because there are just there's more media attention in Goa there is there are more people coming from all over the world to live in Goa Goa is attracting artists from other parts of India as well as from abroad for example in the literary field the writer Amitav Ghosh who is quite a well-known prize-winning writer has moved to the in fact in fact right here to my village in Aldona and there's another young writer who has just written a book on Naxalism Sudip Chakravarti who is quite a well-known Indian journalist he has also been here for quite some time maybe three or four years at least and in the visual arts the art college doesn't have the caliber of obviously of art colleges in Bombay or Baroda or Shantini Ketan but a lot of these young artists who are working in Goa are now able to get to Bombay and to Baroda more than they used to be and art is more of a an acceptable way of living one's life than it used to be because the traditional ways of living of Goa are changing that's not to say that the traditions of Goa don't exist anymore they do and they can be found mostly in the villages which is why my personal preference is to live in the village in villages like Aldona for example I think some of the Portuguese these traditions are still alive but I've moved here recently and I love it ever since I moved here precisely because I feel that the traditions I feel closer to the traditions from what I remember from my childhood when I was growing when I would come to visit my grandparents in Goa now my ancestral village is actually the village of Anjuna and the village of Anjuna has become a village that I simply do not recognize anymore I hardly go there because it has changed so drastically and so radically that it is really an alien village to me but here in Aldona I feel that these I feel much more in my Goa which is the Goa of my youth which is certainly influenced to some degree by the Portuguese traditions that existed in families like mine and for example my maid is getting married in a couple of days and she is an orphan so I am in basically in loco parentis and so we decided she and I that we would do it the old fashioned way and what my grandmother would do whenever there was a wedding or a feast or anything in the village was call the tailor so we have called the tailor and we had the tailor here for at least 10 days or more stitching dresses for the bridesmaids for her for me he did some of my sari blouses and things like that and so that was very reminiscent of the Goa that I knew so yes it is you still do have a carryover of that and it's a very pleasant carryover and it's not that the other progresses that have occurred should not occur they have also been good for example when I remember living in Anjuna as a child we would not be able to sit at this time and speak or look at art or anything because there was no electricity and we used to move around with kerosene lamps and petromax at this hour of the day so there is a nice mix at the moment in Goa of the traditional and the modern which I am enjoying very much and I think it is attracting a number of people like me maybe perhaps with a more artistic temperament and so that is one of the reasons that you will also find many more artists and writers and such people coming to Goa if they aren't already living here At this moment the art is called Goa's art is in the fashion there are immense things that are done in India related to Goa's art at this moment there is going to be an exhibition in Delhi that shows a panorama about Goa's art in India there was a big exhibition in the past year and there is a gallery of art a gallery of art gallery that has continually made exhibitions on artists of Goa's art more old and more new etc. in this moment there is a gallery of art that is in the best I hope you have liked to be here with us visit galleries of art and fashion with artists, artists, photographers, photographers and designers and I will be here to be at the end of 15 days I am Daniel Vinci Sousa and Francis Feijos Machado in the image of Goa for a RTPI at the end of 15 days